Tá procurando uma variedade pra você aqui agora? Deixa eu falar das lojas Imperador. Para que Solano de Lucena enfrente a Lagoa, onde a promoção é boa. Rapaz, ontem eu dei uma manta dessa pra Júlio levar pra seu Seba. E Júlio não levou. Tá vendo? Lembra que eu disse ontem? Leva, esqueceu. Olha, seu Seba. O Júlio não levou pra Monteira a manta que eu dei. É, eu não disse que se não chegasse é porque ele não levou. Ele não levou. Mas aqui, tá dado está. Da próxima vez, eu vou levar. Manta Veludada, você vai encontrar. Casal, grandona, ó. É, é, grandona. Eu tô na ponta dos pés aqui. Ah, bichão, eu não consigo usar aqui, ó. Manta Veludada, R$ 32,90. Tem várias tonalidades, você vai ver aqui, ó. Eu quis escolher dessa daqui pra seu Seba. Aqui, ó. Tem, aqui é gostoso, né? Acho que eu vou... Aqui. Deixa eu trazer aqui, ó. Manta Veludada tá na promoção. Parque Solano de Lucena enfrente a Lagoa. Lá nas lojas Imperador. Deixa eu mostrar pra você a promoção que chegou. Aqui, ó. Jogo de Cama Casal, três peças. Linha Arco-Íris. Chegando na tela do povo na TV. Linha Arco-Íris, R$ 17,90. Vou repetir o preço, porque aqui a promoção, a concorrência que é... Aqui é R$ 17,90. R$ 17,90. Três peças. Linha Arco-Íris. Top. Deixa eu falar aqui. Caixa térmica. Rivelin tá ali. Riva, tá ali. Tá. Riva. A caixinha dessa aqui, né, Riva? É, Rivelin. Aqui, ó. Pra nós vir aqui, ó. Caixa térmica. 34 litros, Riva. Olha. Você vai encontrar nas lojas Imperador. Tá. R$ 82,00. Isso aqui é da boa, viu? Isso daqui você pode fazer de mesa que vai durar. Aqui você toca um pagode, bota uma caixinha, bota um bozó. Lá em Passa a gente chama bozó. Bota um bozó de cerveja. É, um bozó aqui. Bota um gelinho por cima. E vai, viu, ó. Tô falando, tá na promoção das lojas Imperador. Rivelin não tá ali. Parque Salão de Lucena em frente à Lagoa. Deixa eu falar pra você. Seu sofá tá novo? Novo ele continuará a estar. Porque aqui tem capa pra sofá. Capa pra sofá dois e três lugares. Aqui, ó. Se o sofá tá com aquele furinho. Se seu, né, já esgalçou. É só botar uma capa nova que só tem na Imperador. Quarenta e três e noventa é o preço que baixou. Lá na capa para sofá, nas lojas Imperador. As Parque Salão de Lucena. Segura aí, vá. Parque Salão de Lucena em frente à Lagoa. Onde a promoção é boa. Tem sessão de bordado. Tem em manta veludada que eu falei aqui. Trinta e dois reais. Tudo isso você lá encontra. Parque Salão de Lucena em frente à Lagoa. Tem a sessão de bordado. Você pode ir lá, né, comprar toalha e já bordou. Seu nome amou. Ô Alex, já que Júlio não quis saber do meu presente, eu vou mandar bordar o negócio com o nome assim. Alex, vou lhe dar, viu? Tá? Vou bordar. Júlio não quis, eu vou dar Alex aqui. É.